E um acidente foi registrado em Patos de Minas. O motorista de um caminhão de bebidas teria desrespeitado a sinalização. A gente volta agora a falar aqui com o Elcio Fonseca, não é Elcio? Isso Alexandre, esse acidente foi num cruzamento do bairro Brasil. O motorista do caminhão de bebidas avançou uma parada obrigatória e bateu no motociclista. O motociclista caiu da moto e uma roda do caminhão parou em cima de um dos pés dele. Olha só, a sorte foi que ele usava uma bota reforçada e por isso não se machucou com mais gravidade, viu? O motociclista foi levado ao hospital regional aqui de Patos de Minas, mas já passa bem. O motorista do caminhão disse que não percebeu que o motociclista estava se aproximando, por isso passou direto no cruzamento. A gente chama atenção, né Alexandre? Um pouco mais de atenção, de respeito às leis de trânsito, para evitar situações como essa que aconteceu aqui. Exatamente, Elcio. E a gente sabe que um veículo de quatro rodas, ele está sempre mais em vantagem do que um motociclista. Por isso, toda atenção. Olha aí o acidente com a moto e o caminhão. Como o Elcio mesmo trouxe as informações, o motorista do caminhão disse que não percebeu o avanço da motocicleta. Enfim, como o Elcio mesmo falou, é preciso ter mais atenção com as leis de trânsito para que esses acidentes diminuam.